70% da população de passo fundo tem algum tipo de dívida, 56% dos consumidores compram com o cartão de crédito e destes, 76% não sabem o quanto pagam de juros no cartão. Esses são alguns resultados de um estudo realizado aqui pela UPF. Definir o produto, olhar vitrines, especular preços, bater pernas atrás de descontos e finalmente negociar com os vendedores. Mas será que todo mundo faz isso? A pesquisa realizada na UPF prova que não. Os consumidores estão mais desorganizados com as finanças pessoais. O principal índice apontado pela pesquisa é que 70% da população passo fundense possui alguma dívida. Esse ano nós temos um comparativo de dados sobre a real situação dos consumidores endividados. Então nós podemos perceber que os problemas apontados na pesquisa aqui no município de passo fundo também refletem a realidade regional ou a realidade nacional. Hoje há um acesso ao crédito por parte da população e há um aquecimento do consumo, mas as pessoas não estão preparadas para tudo isso. Porque as pessoas não fazem um planejamento da sua renda e verificar a parte que pode comprometer com esses financiamentos. Esta foi a segunda pesquisa realizada em passo fundo para caracterizar os consumidores. O estudo foi realizado pela empresa Júnior, da Faculdade de Ciências Contábeis, Econômicas e Administrativas da UPF. Para chegar aos resultados, o grupo entrevistou 423 pessoas divididas em cinco grandes regiões de passo fundo. E os resultados mostraram que nós tivemos um aumento no índice de inadimplência com relação à última pesquisa, que era em torno de 7,2%. Hoje nós temos aproximadamente 13% da população de passo fundo que deve ou tem dívidas atrasadas há mais de três meses. Então esse é o que compõe esse índice de inadimplência. O estudo foi apresentado em uma solenidade na Faculdade de Direito. Além da pesquisa, a equipe do Balcão do Consumidor apresentou no evento os novos produtos educacionais do projeto, utilizados para motivar a população sobre a educação para o consumo. Onde também nós temos as videoaulas para encaminhar as escolas para trabalhar já a educação para o consumo desde o ensino fundamental, criando assim uma consciência por parte de toda a sociedade do conhecimento dos seus direitos. A pesquisa detalhada apontou outros dados interessantes. 83% dos consumidores pedem descontos na hora de comprar. Mais de 60% usam o parcelamento como forma de pagamento. Quase 14% não buscam renegociar, mesmo tendo dívidas atrasadas. 56% utilizam o cartão de crédito. E deste total, 76% não sabem quanto pagam de juros no cartão. Cabe ao Balcão do Consumidor trabalhar a educação para o consumo. Então nós temos o apontamento, digamos, dos maiores problemas. Em decorrência desses maiores problemas, nós vamos desenvolver um trabalho de cunho pedagógico, ou seja, desenvolver materiais informativos à população sobre o crédito consciente e o consumo consciente. A previsão de uma terça-feira é com sol e poucas nuvens. em Passo Fundo, mínima de 9 graus e máxima de 27. A quarta-feira continua com tempo bom na região norte do estado. Mínima de 9 graus e máxima chega a 25. O grupo de danças da UPF está selecionando novos bolsistas. As inscrições e os testes acontecem amanhã às 8h30 da noite no Campus 3 da UPF. Já as aulas e os ensaios começam no dia 27 de março. Serão todas as terças e quintas às 8h da noite. Se você ficou interessado, gosta de dança, é aluno da UPF, então você pode mandar um e-mail para sinara.upf.br ou ligar para o número geral da Universidade 3316-8100. Para muitos o disco de vinil acabou, é coisa do passado. Mas o que foi sucesso volta a ocupar posto de destaque. E isso por causa da grande procura dos fãs por essa tecnologia. Nós estreamos hoje uma série com quatro reportagens sobre disco de vinil. Durante toda essa semana você vai saber como está o mercado de toca-discos, a procura das novas gerações por essa tecnologia e as influências que o movimento hip-hop e a música eletrônica tiveram sobre a cultura do vinil. É aqui no apartamento do Rodrigo de Andrade, o Garras, que funciona o 180 selo fonográfico. O nome do selo é uma homenagem ao formato 180 gramas, considerado ideal na qualidade sonora do vinil. Assim, ele começou a produzir e distribuir discos de vinil de bandas e artistas nacionais. No início, a ideia pareceu um tanto doida, porque para muitos o vinil se foi. Existe um jargão no jornalismo que o disco de vinil voltou. Não, ele não voltou porque ele nunca deixou de existir. Ele existe e está cada vez mais forte. Um exemplo é que essa banda de passo-fundo, a General Bonimores, está investindo nesse mercado. Por isso, ela procurou o selo 180, que fez o disco e vai distribuir. O selo 180, além de lançar música em formato analógico, também é agência de notícias e uma loja online de discos. A primeira produção foi com a banda de rock Cachorro Grande. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo de MP3, que quem entende de áudio vai poder atestar que o som, a qualidade de sono está diminuindo. Porque eles estão deixando só o esqueleto das frequências sonoras. E o vinil, ele te proporciona ouvir todas as frequências. Um som grande, bonito, cheio. Então, não é só feitiche. Tem toda a coisa da capa também. Uma capa dessas aqui dá para brincar com aquelas capas que faziam com o Pink Floyd, que era uma obra de arte. Uma coisa que é como se fosse um quadro. E o Garras explica que o selo não vai se formatar em apenas um gênero musical. O mercado do vinil está aberto para todos. Todo isso do selo, do site, agência de notícias, a gente busca, na verdade, fomentar a cultura do vinil, que foi uma coisa que quase morreu. Hoje em dia, existe um evento anual que é o Record Store Day. Acontece sempre no terceiro sábado de abril. É forte fora daqui, no Brasil, agora que o pessoal começou a trabalhar o Record Store Day, que é um dia especial onde acontecem lançamentos exclusivos que são só para lojas de discos de vinil. Existem muitas fábricas de vinil espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil. A maior fábrica nacional é a Polisson, mas é na República Tcheca que funciona uma das maiores produtoras do mundo. A GZ Vinil é uma das mais antigas fábricas do mundo e tem como clientes a Universal, EMA Inglesa, Sony, Warner. A produção já ultrapassou a marca de 12 milhões de discos. Eles são a maior referência no mundo hoje. Eles têm uma tecnologia que é a tecnologia por DMM, Direct Metal Mastery, que garante prensagens com uma qualidade de áudio realmente superior. Às vezes as pessoas imaginam que vinil é uma coisa antiga e tudo bem, até pode ser, mas nos últimos tempos, na última década, principalmente, a tecnologia da produção do vinil deu um salto imenso. O selo 180 abastece atualmente cerca de 30 lojas de discos em São Paulo, Chapecó, Santa Maria e Curitiba. Os discos são personalizados. Podem ser por série, no formato tradicional ou coloridos. E a quantidade mínima para lançar um disco é de 250 exemplares. O preço varia de R$ 9 a R$ 20 mil. Para te fazer umas 250 cópias assim, custa em média uns R$ 9 mil. Aí se tu quiser ir agregando, incluir um encarte, um envelope, fazer uma capa dupla, pode ir aumentando. Essa tiragem mínima de 250 exemplares pode atingir um valor de até R$ 20 mil. O preço para o público, para comprar um disco novo hoje em dia, fica em torno de R$ 85, R$ 90. Os discos fabricados no Brasil têm esse preço. Os nossos, do nosso catálogo, mesmo sendo um produto importado, sendo um produto de qualidade superior, a gente pratica esses preços do mercado nacional. De acordo com o Garras, o vinil nunca foi barato. Ele sofreu uma desvalorização na época de ascensão do CD. As pessoas têm essa noção de que o vinil vale pouco, porque na verdade isso aí se criou quando surgiu, com o boom do CD, que as pessoas começaram a se desfazer dos seus LPs. Hoje todas elas se arrependem de terem feito essa bobagem. e aí os cebos ficaram inundados de discos por um preço baixo. Na verdade, foi só nesse momento da história em que tu achava discos baratos para vender. O vinil nunca foi barato? Nunca foi barato. O disco de vinil nunca foi barato. Se tu fizer uma pesquisa histórica e de quanto era o salário mínimo, quantos discos a pessoa podia comprar na época, o disco de vinil sempre foi mais ou menos essa média de preço. Um vinil novo nacional custa em torno de R$ 80,00. Importados, custam R$ 120,00, R$ 130,00. Se você quer encontrar vinis por preços mais acessíveis, uma alternativa são as lojas de sebo. Na reportagem de amanhã, você vai saber como está o mercado de toca-discos. Algumas lojas em Passo Fundo voltaram a comercializar esse tipo de aparelho que agora toca vinil, MP3, CD e cartão de memória. E também você vai ver quanto custa investir em toca-discos importados para se ter uma qualidade superior em casa. Amanhã é dia de teatro em Passo Fundo é a peça Homens de Solas e Ventos da Companhia Solas e Ventos de São Paulo. O espetáculo conta a história de dois viajantes que ficam presos na alfândega. Cada um fica somente com suas malas esperando a decisão para seguir viagem. A apresentação é de graça, começa às oito horas da noite no Teatro do Sesc. Informações pelo 3311 9973. Toda segunda-feira nós apresentamos histórias de vida que superam dificuldades. Hoje vamos contar a história da Eline. Ela enfrenta uma doença degenerativa, mas isso não a impede de estudar, de escrever um livro e de servir de exemplo para muita gente. Confira então mais uma reportagem da série Superação. Uma vida e uma família transformadas. Há mais de 20 anos, Eline perdeu o movimento de quase todo o corpo. Na época, foi diagnosticada como o quarto caso no mundo de uma espécie rara de reumatismo. Os primeiros sintomas da doença começaram a aparecer aos nove anos. Começou com dores nas pernas, fraqueza muscular, e um rocheado em cima dos olhos e das juntas do corpo. Cinco meses depois então de ter começado os sintomas, eu fui diagnosticada com um reumatismo raro para a época. A doença foi se agravando e em menos de dois anos ela perdeu a capacidade de andar, perdeu massa muscular e ficou com atrofias. E um tempo depois, passou a ficar somente deitada por dez anos. As dores ficaram mais intensas e o sofrimento deu as caras na vida de Eline e da família. Eu fiquei com sequelas como diabetes, colesterol alto, triglicerídeos alto, pressão alta e dores, dores crônicas que eu sinto 24 horas por dia. Tem dias que é mais intenso, tem dias que é menos, mas eu não fico nem um minuto sem dor. A doença afastou da escola na terceira série, mas não da vontade de aprender, da quarta à sexta, os professores davam aula para ela em casa e na sétima, ela retornou para a escola como a única cadeirante. Para mim, a cadeira é o que menos importa, o que me incomoda mais sempre é o físico, porque ele é frágil e eu tenho mesmo dores e tal. E foi até tranquilo, porque quem ficou mais de dez anos sem sentar só numa cama, essa foi uma das conquistas maiores. ver o mundo não de baixo para cima, mas ver ele paralelo. Em 2003, ela se formou no ensino médio e até 2010, a atividade principal foi o artesanato. Mas ela queria ir além, lutou com muito empenho para alcançar o grande sonho de voltar a estudar. e em 2010, a mãe disse para mim voltar a estudar, fazer o curso normal, o magistério aqui no município, porque daí eu estava meio fechando dentro de casa e eu comecei a me deprimir de novo. Mesmo com o artesanato, mesmo com os livros e tal, estava ficando muito monótono a vida, sabe? Só em casa, só em casa, eu não queria sair. Então, eu voltei para a escola no magistério e uma professora vendo a minha vontade de estudar, me incentivou e correu atrás e eu consegui fazer o vestibular da UPF. E sempre teve como principal incentivadora a mãe, Dona Ivone. Ela enfrentou as dificuldades lado a lado com a Eline, enquanto o pai da jovem trabalhava. Eu sempre tive bastante fé e rezava muito e pedia sempre para Deus e dizia para ela, tu não veio para servir, tu não veio para ser servida, tu veio para servir. Então, eu me agarrava muito a Nossa Senhora, eu sempre fui muita devota, rezava muito, acho que foi por ali. E para chegar à universidade, Eline enfrenta 200 quilômetros e mais de 3 horas para realizar o curso de psicologia. Na faculdade, Eline escreveu um capítulo do livro Pais Competentes de Filhos Doentes, onde relata como vem superando os desafios impostos pela condição física, mas também a vontade de viver, a paixão pela vida, combustíveis que a impulsionam à frente e a marcam como um exemplo de superação. Realmente é uma inspiração, ela sabe tudo o que eu sinto por ela. Um dia eu consegui dizer para ela que tudo isso que ela passa, ela consegue passar isso para a gente de uma forma muito legal. Com todos os impedimentos que a vida impôs para ela, ela ainda consegue fazer a gente se emocionar a cada dia com novos desafios. Quem me convidou foi uma profe que me observou durante as aulas que eu era bem, que eu me comunicava, e as minhas postagens no Face e tal, com os textos que eu postava, e daí veio o convite para fazer uma parceria com ela. e para a minha surpresa eu assino sozinha o capítulo, que é a Eline e eu por mim mesmo, onde eu conto um pouquinho da minha trajetória, mas de uma forma mais poética. Que a minha história hoje é um instrumento do meu trabalho, que ela, uma vez eu negava isso, hoje não, hoje eu vejo que ela é e é um bom instrumento de trabalho. E continuar, eu acho que estudar, eu quero manter isso de estudar, porque a única coisa que não podem tirar de mim é o que eu aprendi. Então a Eline quer seguir voos bem altos, mas com os pés bem no chão também, sem perder a humildade, sem perder o carisma, sem perder essa vontade de viver, que é o que me classifica dentre as pessoas que me conhecem. Então eu acho que eu vou longe. E se você conhece alguma história de superação como a da Eline, conte pra gente, você pode ligar para o 3316 8287, ou a gente pode se falar pelas redes sociais, é só entrar na página da UPF TV no Facebook. Essas foram as informações de hoje, a gente volta amanhã sempre ao vivo, ao meio dia e trinta. Você pode rever esse programa ainda hoje em outros dois horários, às sete e meia da noite e às dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de semana. e aí e aí e aí Tchau.